Música Vamos nessa, a partir de agora, bola rolando ao vivo, logo mais pra você Boa noite Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo na cabine, Caio Ribeiro pra comentar cada lance Duelo internacional, promete, é dia de estreia, é o primeiro jogo da fase de grupos A seleção brasileira feminina enfrenta a seleção inglesa Villani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol A seleção brasileira feminina enfrenta a seleção inglesa Que leva estar um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção Que leva estar um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção A seleção brasileira final, na sua realidade, é dia de seu ribo Vamos lá. Rola a bola! A Inglaterra dá saída! Começa o jogo! Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque. Vamos para o jogo. Rola a bola! White. Já retoma a bola do campo inimigo. É só a goleira para fazer! Tem perigo ainda. Pegou! Atenção! Tem rebote! Defesaça! Pega! Larga! Pega de novo em dois tempos, Caioba! Está salvando o time. Principalmente na primeira bola. Ela fez um milagre. Cortou! Pressão! Ataque! Elas marcam uma saída de bola. Posse de bola. Cara a cara para fazer! Gol! De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo. Ficou cara a cara. Chamou a responsabilidade e não se intimidou. O gol de novo para você. Gol de oportunismo de quem tem intimidade com as redes. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Vai em direção ao gol. Georgia Stenway. Deixa a marcação falando sozinha. Fácil! Extremamente fácil. Explica, Caioba! Foi uma defesa tranquila. Mas não vamos tirar o mérito dela, vai. A finalização aí eu concordo. Defendeu! Que ponte foi essa? Tentativa de cobrança curta. Williamson. Apontou e é pênalti! Arbitragem não teve dúvida. Vem cartão amarelo. Cartão perfeito. O pênalti foi claro. A defesa não tem do que reclamar. Pênalti! Vai para a bola! Para empatar o jogo! Perdeu! Bola curtinha. Não quis cruzar. Vem mais um escanteio. escanteio. Ela atira. Afasta o perigo no escanteio. Dividida, limpa. Na bola retoma. Olha a chance do contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Quase essa bola chega. Ótima antecipação da goleira. Pressão forte na marcação. Lá no alto. Olha a teia de aranha sendo formada. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Dividida na bola. Pode cruzar na área. Bateu para o gol. Estava concentrada a goleira. Boa defesa. Ganha um apósito da bola. Retoma a marcação. Bem na bola. Descem. Ganham o campo. Enfia a bola. Para correr. Opa. Parecia um bom ataque. Não deu em nada. Morreu. Foi de graça para a goleira. Boa leitor do lance. Corta bem com o passe. Cabe o levantamento. A defesa falha. A defesa falha. Perde a bola. E a arbitragem para o jogo. Impedimento marcado. E bem marcado. Estava ali voltando. Estava ali voltando da posição de impedimento quando saiu a bola enfiada. Greenwood. Greenwood. pressão na saída de bola. Dá o bote. Limpo. Legal. Vai conduzindo com a bola no pé. Foi para o gol. Sensacional. Pega a goleira. Se esticou toda. Quase se rasga ao meio. Afasta, arrepia o escanteio. Tranquila. Defende a goleira. E o juiz apita. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Bola rolando. Segundo tempo. A seleção brasileira tenta ampliar a vantagem. Vai vencendo o jogo. Dá o bote e tira a bola. A equipe desce para o ataque. Pega a batida para o gol. Rebateu. Mas o jogo está parado. Não vale mais nada. Passou mal. A defesa retoma. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Trilou o apito. Impedimento marcado sem trabalho para a arbitragem. A verdade é que não era um lance de perigo. Mesmo que não tivessem marcado o impedimento. Bola recuperada. Sobra campo para ela jogar pelo lado. Defendeu. Que ponte foi essa? E a bola saiu pela linha lateral. Segue conduzindo no ataque. Olha só para empatar. Atenção. Vai bem e faz a defesa. Olha a chance do contra-ataque. Desce no contra-ataque. Chega a zaga e toma. Pressão no ataque. Está marcada. Que bola enfiada. Pega a goleira. Atenção. Está em jogo. Sofre o desarme. Ela tem espaço. Pode cruzar. Marcação alta. Elas tomam no campo inimigo. Pegou. Tem rebote. Gol. Ela se enrolou toda e meteu para o fundo do gol. É aquele gol constrangido. Gol contra. A defesa deu muito azar nesse lance. Mas não pode se abalar. Tem jogo ainda. Sangue novo. Vem alteração tudo para tentar a reação. Um gol contra sempre. Baixa o moral. Vamos ver a reação a partir de agora. Que golpe. Toca. A defesa corta. Vai conduzindo e tem opção. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Linda enfiada. Tem perigo. Jogo parado. De falta. Já tem pressão pelo cartão. Olha. 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 Caio. Pode chamar arbitragem para o Happy Hour da sexta-feira. Saiu no lucro. Ou não, amigo? Saiu sim. Deu muita sorte. Fez a falta para parar o lance. Se deixa passar, ia ficar de cara para o gol. O amarelo saiu barato. Toque curtinho. Ela sai na cara do gol. Salva a goleira. Não se afavorou no mano a mano. Caio. Levou a melhor. Ótimo tempo de reação da goleira, Vilani. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Deili. Lucy Bronze. Cruzamento para o meio da área. A bola fica fácil para a goleira. Vai conduzindo a bola. Perdeu. Matou o ataque. Que enfiada de bola no ataque. Bola enfiada. Chegou. Dá o bote. Defendeu a goleira. Tranquila. Foi bonito o salto, Caio. Foi sim. Fez uma bela defesa. Tem substituição nas duas equipes. A batalha travada na área técnica também. Vai. 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 As meninas do Brasil perdem a bola. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Pode mandar para a área. Dali. Passa que passa raspando a trava e Caio que bomba. Para a sorte da goleira, Vilani. Difícil parar essa bola se vai para o gol. Williamson. Estão marcando bem alto. Olha o arrastão. Querendo a bola. Pressão. Recupera a bola no ataque. Bom corte. Ela acaba com a festa na área. Toma. Toma a posse no campo inimigo. Gol. É dela de novo. O segundo. Deram espaço. Ela mete mais um. A gente viu que a marcação alta pressionou. Roubou a bola. E foi parar dentro do gol. A defesa errou feio agora. A defesa errou feio agora. Não há mais tempo para a reação. Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila. Kirby. Noobs. Vai conduzindo para o ataque. O cruzamento não é legal. Bola fácil para a goleira. Arbitragem confirma. Três minutos mais. Bola com elas. Chega bem. Corta. Manda pela lateral. Daly. Lucy Bronze. Termina o jogo Pra confirmar a vitória em casa Eles passam o trator Bela atuação, Vilani Com muita eficiência lá na frente A recompensa foi esse placar folgado aí